Oi gente, eu tô pintando uma encomenda aqui que eu não posso mostrar a cara, mas eu queria ensinar pra vocês como que eu pinto cabelo ruivo. Eu tô usando esses três lápis, preto, marrom e vermelho. Eu começo com o preto nas partes mais escuras do cabelo, ou seja, no começo da mecha ou antes dela fazer alguma curva ou lá no final dela. Depois eu venho com o marrom escuro e passo por cima de todo esse preto. Por último eu venho com o vermelho por cima de tudo. E claro, pode estar sempre retocando com os lápis que você já usou se achar necessário. Tem que ter paciência pra fazer o cabelo inteiro, mas fica bem legal.